Esse vídeo acabou de chegar o mais novo teclado, é ele, olha só que bonito rapaziada, ele sim veio diretamente da Alis Pregs, olha só que bacana E aí, tá interessado? Nesse vídeo vai ser um vídeo completo sobre esse bichinho aqui, tá interessado e quer saber? Vem comigo Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e claro, dá aquela chinelada no like pra fortalecer a amizade Então rapaziada, essa loja parceira entrou em contato comigo e aí acabou me enviando esse teclado geminho pra mostrar pra vocês É um teclado de custo-benefício e bem interessante pra vocês que querem incrementar aí e deixar seu setup bem bonito, beleza? Então, olha só que bacana rapaziada, como ele é, ele é bem bonito, tá? Aqui a caixa dele, ó, deixa eu focar aqui pra vocês Entendeu? Olha só como ele é bonita e tudo mais, tá? Demorou cerca de 20 dias pra chegar, certo? E ele é assim rapaziada, olha só, você já vai abrindo aqui, ó, ó E aqui, ó, já é de caro o seu teclado, certo? Olha só que bacana Olha só que bonito rapaziada Já tirei ele aqui, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, ó Eu escolhi na cor preta, tá? Mas eu me arrependi Era por ter pedido na cor branca, olha só É assim, tem entrada tipo USB tipo C, certo? Aqui, ó, fica mais informações dele, aqui tem um botãozinho de ligar e desligar, beleza? E aqui rapaziada, tem um manualzinho, tá? Olha só Ele é em inglês e de um lado tem o chinês, entendeu? Não precisa que saiba nesse vídeo, então tudo bem, beleza? Aqui, ó, ó, se você fizer isso assim, ó Tem mais negócio, tem mais coisa aqui dentro, olha só Tá aqui, ó, tem o switch dele, tá? Olha só, eu vou abrir aqui pra vocês já já Tem um cabo, uma extensão meio, uma extensão USB pra carregar o teclado, tá? Ela é bem grande E tem essa pecinha pra você tirar os botão do teclado E claro, pra você também tirar o switch dele, tá? Switch é... é... é esqueci como é que se fala, tá? Me corrija aí embaixo se você tiver mais informações Bom, e não tem nada na caixa, então é isso Vou deixar isso aqui do lado Olha só, deixa eu abrir isso aqui pra você Lembrando que isso aqui, ó, é um cabo tipo C pra USB Beleza? Tranquilo, nada de mais E aqui, ó, é o switch dele, rapaziada Deixa eu mostrar aqui, ó Veja só Com certeza, você que manja já muito bem dele Vai entender do que se trata, ó Tem um preto Tem... Tem essa pecinha aqui, rapaziada Que você pode conectar aí diretamente no seu computador E automaticamente ele já vai conversar aí É... o teclado com essa pecinha aqui, certo? Ela é bem legal também E a taxa de resposta dele eu vou mostrar pra vocês Que é bem bacana, tá? É super ágil Vermelha, acredito que você já deve saber Do que se trata vermelha, certo? Se você quiser um vídeo mais explicativo Se eu ver se a questão de botões aqui É só me falar que eu trago, beleza? E tem o botãozinho azul, tá? Esse switch aqui azul Ele tá implementado em todo o teclado meu, beleza? Esse teclado aqui todinho Veio na basezinha azul, certo? Ele é um pouco pesadinho, sim, tá? Ele é bem pesadinho Acolchoado ele todo, ó Ele é bem acolchoadinho, tá? Então é bem bacana Tem um pesozinho bem legal e interessante Agora eu vou mostrar pra vocês no computador Pra vocês terem uma ideia mais ou menos De como é que ele se comporta Lá no computador E também no meu tablet, certo? Então, rapaziada Esse aqui é o meu tablet, certo? E eu vou estar utilizando ele Pra mostrar pra vocês Como caiu o teclado E fazer funcionar nele, beleza? E é bem simples Já coloquei aqui o teclado pra funcionar Se você quiser que ele pare aí Com o seu bluetooth É só apertar FN, B1, B2 ou B3 E você mantém pressionado Até ele parear, beleza? E aí você empareia Diante aí do seu bluetooth Do seu computador É bem simples Do seu tablet, tá? E aí, olha só como ele fica Bem legal, tá? A questão dos LEDs dele Eu até digitei algumas coisinhas aqui, ó Pra você ver A taxa de resposta dele É super rápida, tá? Ele não tem aquele negócio De put-lag Coisa devagar Coisa do tipo Tem aquele lagzinho Delay Coisa do tipo, beleza? E o cabo dele, rapaziada Serve tanto pra carregar Quanto pra se você quiser utilizar Como USB normal Diretamente do seu computador Tranquilo? E aqui eu tô tirando aqui O botão pra mostrar a vocês Como é que é A parte do botão E o switch, beleza? Lembrando que o switch azul É aquele que faz a zoadinha Eu acho bem bacana isso Tranquilo? Olha só Com mais detalhe pra você ver Olha só, rapaziada É basicamente dessa forma aqui E também tem o lance Do LED do teclado Que é o Todo charme desse teclado É o LED, tá? Basta você apertar FN E a luzinha aí, ó Como tá no vídeo E aí basta você estar Alternando pra vários Modelos de cores É muito modelo, viu? E aí você pode colocar O que você mais gostar Pra deixar o seu setup Bem mais bonito Então eu vou ensinar Alguns macetes Pra você entender Como é que funciona Esse teclado aqui, certo? A questão de acentuação A questão de idioma E as normas da BNT, beleza? Caso você queira Utilizar para trabalho Ou estudo Ou utilizar mesmo No seu dia a dia, beleza? Então preste atenção Pra você não ficar com dúvida Então pronto O teclado tá aqui Já na mesa, certo? Tá posicionando aqui Eu abri aqui No computador Word, tá? Pra gente tá trabalhando aqui Deixa eu apagar aqui, certo? Antes de tudo O que você precisa fazer É colocar na norma da BNT, certo? É bem simples Você vem aqui no idioma Olha só Clica aqui no seu idioma E coloca Português Brasil A BNT2, certo? Porque ele vai ficar Responsível aí Pro seu teclado Feito isso aqui Cabo Você não precisa se preocupar Mais com nada E agora a gente vem Pro teclado Pra vocês entenderem Como é que funciona Aqui todo o macete, beleza? A acentuação dele Olha só Como é bem interessante E observa também Um outro detalhe É que ele não tem Um sexto de Tá vendo que tá Você tá sentindo falta Aqui do seu teclado Então eu vou ensinar a você Como tem o seu teclado Aqui no seu teclado Beleza? E é tudo questão De adaptação Então se você tá querendo Se você tá pretendendo Comprar esse teclado Você precisa Ter em mente Que vai sentir falta De algumas funções aqui É mais a questão Mesmo de adaptação Beleza? Então Vamos para a acentuação Certo? Olha só Se você quiser fazer Uma acentuação aqui Acraseado Você aperta Shift E esse botãozinho aqui Beleza? E aí Só que aqui Não vai aparecer nada No computador Beleza? Você vai apertar Qualquer vogal Vou apertar aqui no i Olha só Ficou um i Acraseado Deixa eu colocar aqui Para vocês Beleza? Então é basicamente Dessa forma aqui Para eu colocar Um acento normal Basta apenas Eu apertar Esse botãozinho aqui E eu agora Venho aqui E coloco O i normal Beleza? Olha só Deixa eu colocar aqui Entendeu? Agora Como é que funciona aqui Então pronto Se você não entendeu Volta o vídeo aí Agora Para você colocar O 6 cedilhas Rapaziada É fácil Basta você apertar A pena nesse botão aqui Entendeu? Apertou? Já tem o seu 6 cedilhas Ali Tá certo? E é isso Agora para você Colocar um tio aí Basta você Pressionar esse botão aqui Apertou uma vez Aqui no computador Não vai aparecer nada Eu vou apertar aqui No O Olha só Já ficou O tio ali Beleza? Agora se eu quiser Colocar o chapéuzinho Aí Basta você apertar Aqui no Shift E esse bichinho aqui E agora Se você apertar no O Ele vai ficar Com o chapéuzinho Beleza? Vocês viram que Ela é bem compacta Ela é bem interessante E é bem prática De você estar utilizando É só você ligar O detalhe Desse teclado aí Eu espero que você tenha gostado E te vejo no próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau